Quero, em nome desta casa, em nome de todos que já fui citado aqui, me solidarizar esta casa com todas as famílias que perderam seus entes queridos recentemente e que Deus possa estar lhes comportando e lhes abençoando. Também quero dar um abraço e parabenizar a senhora Analia Calado, uma pessoa que realmente me parece ser uma das mais assíduas, governadoras desta casa. Analia, meus parabéns a senhora e que Deus possa estar abençoando e iluminando os seus dias. Parabenizar o senhor Pó por a iluminação, convidar toda a população de Mancajúba que queiram visitar o mercado, estejam presentes na inauguração na próxima quinta-feira, que será interessante, porque o senhor vai estar recebendo de presente no mercado, uma ordem que está aí, digna de elogios. Quero esclarecer ao colega, também do japonês, pelo vereador Alves, esclarecer ao colega Francisco Neto, de que o funcionamento de Vossa Excelência em relação ao cidade para o portão, isso é uma prerrogativa individual de cada um. Mas quero esclarecer à Vossa Excelência, também aos ouvintes, de que o que está sendo pedido aqui é um crédito de especial alçamento, não uma suplementação de venda. Quando se pede um crédito de especial alçamento, esclarecendo, isso quer dizer, você está recebendo um recurso de um convênio, que é o dinheiro que entrará no município. Suplementação de venda é um ajuste orçamentário, é um mecanismo que se utiliza para ajustar as suas contas, porque muitas vezes você não é preciso na elaboração do orçamento. E também quero agradecer ao prefeito Nelson Pertão, em nome de Maria José, vereador Alvedor, pela construção do campo de futebol para que seus filhos estivessem estarem brincando lá na região do Bravo, em nome dela e dos seus filhos. E quero também, José, fazer uma referência, esclarecer bem com a Vossa Excelência, em relação às agradas. Eu participei, tive a oportunidade de proporcionar algumas pessoas, alguns atendimentos, e liberando, ainda tenho até hoje a conta das fotos, as fotos e as assinaturas das pessoas do antes e o depois. E liberando, eu não participei de nenhum tipo de maracutaia, não. foram propostas de atendimento e o povo atendeu, e na época também parece que foram quase 300 atuadas. Lá no Bravo foi em torno de 40 ou mais 80. Enfim, é só isso aí que eu tenho que agradecer. Quero agradecer a todos.